Mano, não consigo ouvir os caras, velho. Tudo dessa porra. Não morreu. Não. Espera. Não. Mano, mano. Mano, onde essa porra pegou, mano? O cara não sabe nem jogar, mano. Vai tomar no... Não. Caramba. Isso. Carrega a sua roca. Isso. Carrega a sua roca. E como eu vou dar dos caritas na loja? Alar, mano. O cara não tira a bazuca da mão, cara. Mano, não é possível. Olha isso aqui, velho. Mano, na moral, velho. Na moral, seu bando de filha da puta. Vem, senhor bazuqueiro. Vai tomar no cu. Vai tomar o de... Pula, vem. Vem, lixo. Vem. Vai. Bota a cara. Lixo. Só com a bazuca no cu. Beleza, Cesar, relaxa, mano Aê, bazuqueiro, se fudeu Quem te matou fui eu A minha pampa é mais open que a sua bazuca Você tomou só um tirão na nuca Vai tomar no cu, arrombado, desgraçado Acha que é bom, mas foi rolado Tira essa bazuca da mão, desgraçado Porque você não passa de um nube arrombado Tá ligado, eu vou mandando improvisado No flow acelerado E agora eu vou falando que o Tony é embaçado Você acha que é bom, mas eu sou melhor Então vai tomar no cu, seu desgraçado Eu vou falar a verdade pra você Vou mandando aqui no proceder Você é muito fraco, meu mano Essa bazuca não me mata, porque tá ligado Que eu tô te humilhando, olha o beat cabuloso Tá ligado, eu vou falar E agora, meu mano, bazuqueiro, eu vou humilhar Aí pulga, bazuqueiro, nem é gente Ganhei a partida e tô bem contente Eu nem preciso de kill pra ganhar Mas não, então vai E agora é o flow Vou falar a verdade pra você Tony e os bazuqueiros já matou Falou, falou Põe aqui a parede aqui, eu vou ter que usar a médica de novo Eu vou falar a mí, eu vou ter que usar a médica de novo meu amigo, agora eu fui da phase, olha a bala que eu dei na line e me tirar a vida também, mas tirar a vida dele, caralho, você é um gênio da idade moderna não, 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 você não tentou me matar não, né moleque, na moral, na moral, deixa eu só ver cadê você, ah, você tá aí então, então você vai ver o que você vai tomar agora, ó, na moral que você tá atirando em mim, don't mess with me, bro tu tá na gaiola, vem ali, aposto, pulga, aposto, velho que eu vou tomar uma bala de sniper mano, eu jurava que ele tava lá dentro daquele bagulho, velho caralho, já tá aqui os malucos nossa, pulga, chega aqui, não, 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 vem cá, vem cá, vem cá na moral, ele acha que é bom, mas não show, e tomou logo a trap no botão, ele acha que é bom, mas ele é fraco, ele rushou igual um cabaço, deu a bala de sniper, achava que era bom, mas tomou a trap no meio do cu, agora eu vou mandando aqui o rap do urubu será que se a gente chamar ele push-doom de rima, ele vem? não, não acerta ele não, calma eita eita vamos, vamos adestrar vamos adestrar, vamos adestar, vamos adestar o sinzinho Oh, caralho. Vem cá, vem cá, vem cá. Meu Deus. A destrada, a destrada, a destrada. Não. Tu tá na gaiola, nubinho. Vou falando a verdade aqui. Não adianta. Vou rimar. O nubinho agora tá tentando escapar. Mas calma, calma. Fica aí com ele. Azeve, azeve. Morri. Ele tá no finalizar. Sai, nisso. Meu Deus, o cara não morre. Que que foi isso, velho? What the fuck? É um valor pequeno, porém a mensagem é de coração. Sempre acreditei em você. Sucesso, mano. Suas livias estão ficando maravilhosas e fico muito feliz de estar lhe acompanhando desde o início. Te amo, clube. Ah, eu já ia me trancar aqui pra chorar, velho. Vai tomar no seu cú, seu filho da puta. Arrubado, mano. Mano, mano, na moral, caralho. Tô, tipo, de coração mesmo, velho. Tô nem conseguindo jogar aqui. Tô até bom som, cara. Mas não é... O que é isso, mano? Eu tava coçando a cabeça, cara. Para, mano. O que é isso, velho? O que é isso, velho? Meu Deus, what the fuck? Tô caindo no bait do bait. Meu Deus, a gente vai morrer, velho. Tchau, tchau, tchau.